Cão caramelo cumprimenta noivos durante casamento e é adotado. Um cachorro caramelo chamou a atenção de diversos internautas ao entrar de penetra em um casamento em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. No final, após pedir carinho para todos os convidados, o animal ainda foi adotado pelos noivos. Tudo ocorreu no sábado, quando o militar Douglas Vieira Robert e a designer de interior Tamires Muzini finalmente subiram ao altar, após seis meses de preparativos. Na hora de entrar na igreja, no entanto, os convidados perceberam uma presença inusitada. Um cachorro caramelo esperava nas portas do templo. Não demorou até que o animal cativasse familiares e amigos dos noivos. Nas redes sociais, Tamires compartilhou imagens do encontro, lembrando de como tudo aconteceu. Caramelo participou do início ao fim da nossa cerimônia de casamento, nos cumprimentou ao final. A presença do animal emocionou tantos convidados que a cerimonialista da festa, que também é voluntária em uma ONG de proteção dos animais. Publicou imagens do cachorro nas redes sociais. No domingo, iniciou-se uma campanha para encontrar o cachorro, e naquela mesma noite, conforme na Routa Mires nas redes sociais. O caramelo foi identificado na Praia da Costa. Assim, os noivos e seu convidado penetra se encontraram mais uma vez. O casal acabou adotando o cachorro, que recebeu o nome Brian Caramelo de Jesus. É isso, o início de uma história de amor. Surreal, inexplicável e divina, comentou Tamires em suas redes sociais. Comente o que você achou desta história, é digna de virar um filme? Assista o vídeo, vira lata, tudo o que você precisa saber.